Seu Amor 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 Me aquece com o seu calor Me enlouquece com o seu amor Te quero comigo Olha, eu nada fiz pra merecer sofrer Pra ser feliz preciso ter você Te quero comigo Bota Me aquece com o seu calor Me enlouquece com o seu amor No mel do seu beijo Tem um gosto de amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar No mel do seu beijo Tem um gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você 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 Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu amor O que o amor faz doer É que existe o lado mau O que o amor faz doer É que existe o lado mau Onde está a desilusão O adeus e a solidão Onde está a desilusão A tristeza e a traição Então a dor que vem invade o peito E ai de nós Ai de nós Fica tudo errado e perfeito E ai de nós Ai de nós Então a dor que vem invade o peito E ai de nós Ai de nós Fica tudo errado e perfeito E ai de nós 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 O que o amor faz doer, faz doer É que existe o lado mau O que o amor faz doer, faz doer É que existe o lado mau Onde está a desilusão O adeus e a solidão Onde está a desilusão A tristeza e a traição Então a dor que vem invade o peito E as de nós, as de nós Fica tudo errado e perfeito E as de nós, as de nós Então a dor que vem invade o peito E as de nós, as de nós Fica tudo errado e perfeito E as de nós, as de nós Ai de nós, as de nós Ai de nós, as de nós Então a dor que vem invade o peito E as de nós, as de nós Fica tudo errado e perfeito E as de nós, as de nós Então a dor que vem invade o peito E as de nós, as de nós E as de nós, as de nós Ai de nós, ai de nós Sim, tem que haver felicidade Para que seja verdade Nosso caso de amor Sim, é gostoso quando a gente se beija Me damos abraços de paixão Paixão Pra que brigar e guardar meus sentimentos Estragar os bons momentos Pra depois chorar Que dor 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 Você sabe muito bem Sem você não sou ninguém Amor Não faz assim Amor Tem dó de mim Tô pedindo pra você Só você não vê Que não sou nada sem você Tô pedindo pra você Só você não vê Que não sou nada sem você Nada, 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 nada Não sou nada sem você Nada, 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 nada Não sou nada sem você Nada, 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 nada Não sou nada sem você Nada, 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 nada Não sou nada, 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 nada Todo dia insônia me convence que o céu Faz tudo ficar infinito E que a solidão A pretensão de quem fica Escondido fazendo fita Todo dia tem a hora da sessão por luja Só entende quem namora Agora vambora Estamos, meu bem, por um tris Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente dormir Todo dia é dia Tudo em nome do amor Essa é a vida que eu quis Procurando vaga Uma hora aqui e outra ali Não vai e vem dos seus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo músculo que sente Me dê de presente Se eu quis Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente dormir 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 Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente dormir 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 Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis Me diz aí O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer da minha vida Sem você Me diz aí Assumo que te amo Todo homem quer amar uma mulher Amo você Nosso amor tem briga Xinga, xinga e palavrão Deixando em bate-boca E baixaria de montão É paixão É paixão Você é o meu vício Todo dia eu te conquisto É paixão É paixão Sem você eu não sou nada Minha vida sem você Você não tem razão É paixão É paixão É paixão Me diz aí O que é que eu vou fazer? Eu não sou nada Minha vida sem você Você não tem razão É paixão É paixão É paixão É paixão É paixão É paixão Você é o meu vício Todo dia eu te conquisto É paixão É paixão Sem você eu não sou nada Minha vida sem você Não tem razão É paixão É paixão É paixão É paixão É paixão Você é o meu vício Todo dia eu te conquisto É paixão É paixão Sem você eu não sou nada Minha vida sem você Não tem razão É paixão É paixão Fiquei sabendo Por outras pessoas Que você não vai Ficar comigo Que pra você Tudo acabou Fim de caso Fim do nosso amor Me pediu um tempo Disse que era pra pensar Que seu amor por mim Nunca vai acabar Então volta Então volta E fala pra mim Que é mentira Que não vai me deixar Por ninguém Então volta E acaba de ver Esquanto angústia E diga pra mim Pois não custa Que sempre vai me amar Me pediu um tempo E se que era pra pensar Que seu amor por mim Nunca vai acabar Nunca vai acabar Mas o tempo está passando E nada de você voltar Estou confuso Estou confuso Não sei em quem acredita Então volta Então volta E fala pra mim E fala pra mim Que é mentira Que não vai me deixar Por ninguém Então volta E acaba de ver E acaba de ver Esquanto angústia E diga pra mim Pois não custa Que sempre vai me amar Então volta E fala pra mim E fala pra mim Que é mentira Que não vai me deixar Eu vou telefonar Quero ter você comigo Preciso te falar Que gosto de tudo Que você fez Meu amor Estou querendo outra vez Meu amor Estou querendo outra vez Meu amor Estou querendo outra vez Quando eu te encontrar Vou pedir pelo amor de Deus Pra você não me deixar Ficar longe dos olhos teus No seu corpo eu encontro Bons motivos pra viver E quando eu estou contigo Tudo pode acontecer Meu amor Estou querendo outra vez Meu amor Estou querendo outra vez Meu amor Estou querendo outra vez Vou telefonar, quero ter você comigo Preciso te falar, que gosto de tudo que você fez Meu amor, estou querendo outra vez Meu amor, estou querendo outra vez Meu amor, estou querendo outra vez Quando eu te encontrar, vou pedir pelo amor de Deus Pra você não me deixar, ficar longe dos olhos teus No seu corpo eu encontro bons motivos pra viver Quando eu estou contigo tudo pode acontecer Meu amor, estou querendo outra vez 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 Meu amor... Quando eu fui embora deixando você Só Deus sabe o quanto eu sofri Só eu sei, foi difícil pra mim Pois eu amava você Sei que iria sofrer, não dá certo Pois eu lhe faço Oh, meu amor, não dá certo Oh, meu amor, não dá certo Oh, meu amor, me falta você me faz Oh, meu amor, agora nunca mais Quando eu fui embora deixando você Só Deus sabe o quanto eu sofri Só eu sei, foi difícil pra mim Pois eu amava você Sei que iria sofrer, não dá certo Oh, meu amor, me falta você me faz Oh, meu amor, agora nunca mais Oh, meu amor, me falta você me faz Oh, meu amor, me falta você me faz Oh, meu amor, me falta você me faz Oh, meu amor, agora nunca mais Olha, um beijo na boca Não é simplesmente uma coisa banal Sabe, essa noite eu sonhei Estava te amando, fui bonito demais Nunca mais vou ficar longe de você Toda vez que eu sonhar quero te ver Na cama a gente se encontra Desperta amor e segredo Toda vez que a gente se ama Aumenta a paixão e o desejo Nunca mais vou ficar longe de você Nunca mais vou ficar longe de você Toda vez que eu sonhar quero te ver Amor, quero te encontrar Quando acordar Amor, quero te encontrar Quando acordar Paixão, não faz assim Eu quero ter você pra mim Olha, um beijo na boca Não é simplesmente Uma coisa banal Uma coisa banal Sabe, essa noite eu sonhei Estava te amando, fui bonito demais Nunca mais vou ficar longe de você Toda vez que eu sonhar quero te ver Amor, quero te encontrar Quando acordar Amor, quero te encontrar Quando acordar Paixão, não faz assim Eu quero ter você pra mim Amor, quero te encontrar Amor, minha filha